Cerca de 85 quilos de alimentos não perecíveis foram doados na manhã desta terça-feira, dia 23, a APAI de Gaspar. A ação social foi organizada pelo Sindatran Santa Catarina e coincidiu com o dia do agente de trânsito. Durante uma semana, o sindicato realizou uma campanha para arrecadar alimentos em quatro pontos de coleta na cidade. Então, o ano passado a gente teve uma homenagem na Assembleia Legislativa e esse ano a gente ficou conversando com a diretoria de que forma a gente queria passar esse dia do agente de trânsito. Entrou em consenso a diretoria e a gente pensou nessa ação social. A nível de Estado, hoje, agora, nesse momento, a APAI daqui de Gaspar está sendo contemplada com 85 quilos de alimento. O sindicato ainda entregou cerca de 150 quilos à APAI de Indaial e, à tarde, em Blumenau, mais de 300 quilos de alimentos Para a APAI, a ajuda é sempre muito bem-vinda. Por atenderem alunos acima da idade escolar, a entidade não se encaixa no programa de alimentação escolar e, por isso, não recebe merenda. Quem quiser colaborar com doações à APAI poderá entrar em contato através do telefone 3332 8066. Hoje a APAI atende 259 alunos, então veio uma alimentação bem diversificada, com certeza vai ser bem aproveitada e chega sempre em boa hora, que a APAI saiu de uma construção bem grande, então a gente está com bastante dificuldade para estar mobiliando essa construção nova e isso vai fazer com que a gente possa estar fazendo outras benfeitorias aqui na escola também. O sindicato foi criado em setembro de 2013 e, neste um ano de atividades, já planeja, nos próximos meses, iniciar a campanha de brinquedos para o Natal deste ano, uma forma de ajudar a quem mais necessita e aproximar os agentes de trânsito da comunidade. Essa comemoração do dia do agente de trânsito, já paralisando todos os agentes de trânsito aqui de Gaspar, pelo esse dia 23, então essa é a maneira mesmo assim, nós agentes de trânsito, mostrar para a comunidade que a gente não está ali só com a parte punitiva, mas a gente também tem o lado social, o lado da pessoa, o lado humano, o ser humano.